Olá galera, tudo bom? Hoje eu tenho uma convidada super especial aqui para fazer esse vídeo para vocês, a Júlia Pinho. A minha sobrinha linda, maravilhosa, que entende tudo de estudantes. Vem me dar um help aqui para a gente falar os cinco tipos de estudantes que tem por aí, né? Se vocês se identificarem com algum, deixem aqui nos comentários. Se vocês conhecerem outros tipos de estudantes, deixem também que a gente quer saber, hein? Vamos lá? O primeiro tipo de estudante é aquele clássico puxa-saco. Esse tem em todas as idades. Tem no colégio, na universidade, na pós-graduação, acho que até no mestrado tem o puxa-saco. E aí, Júlia, o que você acha dos puxa-sacos? Esse é aquele que fica bem na frente do professor, que tudo que o professor perguntar vai tentar responder. Sempre quando o professor falar, não é, turma, ele vai falar, é, professor. É muito chato. O primeiro vai responder a professora, tudo que o professor vai pedir. Alguém tem um caderno? Eu. Eu tenho uma folha. Caneta, eu tenho uma caneta. Caneta, eu tenho também. Aí o professor faz a pergunta, eu sei, eu sei. Quem quer pagar o quadro? Eu, por favor. Puxa, pagar o quadro. Sempre tem o mala para pagar o quadro. Não, o pior que o mala é eu. Não, e aí, Carol, então... Eu adorava apagar o quadro. Opa! Ah, eu gostava de apagar o quadro. O professor, escreve o quadro para mim. Eu gostava de testar a minha letra, quando era aquele quadro branco, com hidrocor, que pintava. Ah, era gostoso escrever. Eu gostava de escrever, eu sempre me oferecia, eu era muito puxa-saco. Ih, Carol, sim. Meu tipo de estudante. O próximo estudante, eu confesso que eu detestava, porque me irritava bastante, que era o bagunceiro que não calava a boca. Insuportável. Tem garotos que são tão bagunceiros que ficam fazendo piadinha o tempo todo. O que você tem a dizer sobre esses garotos, mulher? Já eu, acho que é essencial ter um bagunceiro na turma. Como assim? Porque a aula fica sem graça, aquela pessoa atrás fazendo piada de tudo que falha. Tudo que a professora vai falar, a professora errou. Veio o bagunceiro, já não perde uma, já vai atrás pensando que isso, não sei o que. Já não perde uma. Não, o bagunceiro é muito chato, cara. Eu acho super engraçado. Faz piadinha com tudo, aquelas piadinhas que você quer se pensando. Não, mas eles são sem graça, mas eu acho que tem que ter, porque senão a aula fica muito sem graça, né? Não tem ninguém para dar uma bagunça. Aquele que fica jogando borracha na sua cabeça, papel, farela de borracha, é o bagunceiro. Eu acho que entre bagunceiros tem vários tipos de bagunceiro. É, verdade. Tem aquele que dorme também. O dorminhoco, o dorminhoco não faz nada, não é nem o bagunceiro, é o dorminhoco só. Que chega na aula, dorme, vai embora, não presta atenção em nada. O pior que tem uns desgraçados dorminhocos, que eles dormem e não sei como tiram 10 na prova. Tem uns que não passam, mas tem outros que não sei. Eles assimilam por osmose, conhecimento. Acho que na hora do sono vão entrando, assim, em palavras, eles vão entendendo tudo. E tem uns que dormem pra caramba e mandam bem na prova. Eu nunca entendi esses dorminhocos, sei lá, doidas. Eu acho que eu sei falar um pouco disso, cara. Eu acho que eu me encaixo ali, assim... Júlia, era dorminhoca! Vai lá, Júlia, fala como é que é a categoria de dormir a aula inteira. É uma coisa que seu olho não consegue ficar aberto, entendeu? Como assim? Seu olho não consegue ficar aberto. Você tá assim, prestando atenção. Eu juro que eu me esforçava pra ficar de olhoca. Não dá. Não dá? Eu ficava assim, ó... Aí eu fui fechando, tentando... Aí dá mais de manhã, gente. Ah, não. É, estudar de manhã é muito triste. Eu sempre reclamei muito disso. Porque, assim, na escola onde eu estava, só tinha opção de estudar de manhã. E, às vezes, a gente dobrava. Ficava até quatro horas da tarde da escola. Então, depois do almoço, o pior horário pra estudar. Por isso que um tempo são. Ou você estudava às sete horas da manhã, ou depois do almoço, eu acabava a regaixar e eu ia dormir. Horrível. Minha mãe está demais. É. Até que a escola já passou, Júlia. Já acabou. A faculdade é diferente, entendeu? É, a faculdade tudo muda, gente. É, então. É um próximo vídeo. Vai falar sobre minha vida na faculdade. É. O próximo é o estudioso. Tem variações de apelidos pro estudioso. Tem o nerd, o CDF. Então, eu quis falar estudioso pra generalizar e tal, pra não ter problemas com estereótipos. Mas o estudioso é aquele que fica na frente, chega cedo, presta atenção. Responde todas as perguntas do professor. Ele é aquele, aquela pessoa que na véspera da prova, os que nunca estudam vão falar pra quem? Me presta o cartão pra quem? Pro estudioso. Pra eu copiar tudo pras matérias que eu faltei. Caraca, a Júlia era muito do Minhoca bagunceira. Por isso que ela tá elogiando o bagunceiro, viu? Mas assim, o estudioso, tem estudioso que gosta de passar a matéria e cola no caderno. Agora tem estudioso que não gosta. Ele fica muito puto de passar o caderno. Tem uns que ficam, eu entendo. Porque eu ficava puta. Eu acho que eu era meio estudiosa também. Eu ficava puta. A gente copia o caderno, estuda, chega cedo, faz tudo. Aí chega alguém e fala, me passa aí o caderno. Culpa, seu caderno, cacete. Vai estudar, filho da mãe. Isso aí. Ah, não. Eu ficava muito irritada com esse pessoalzinho que não fazia nada e queria colar. Ficar mais irritada com os que dormiam e tirar uma nota vazio. Não, uma coisa é colar na prova. Outra coisa é você pedir uma ajuda. Não, mas tem muitos que fecham o caderno uma hora antes da prova. Cinco minutos pra dar uma olhadinha assim no seu caderno. Porque não fez o caderno dele. É verdade. Ficava puta. E tem uns que fecham cola assim, ficam te cutucando. Ah, não. A gente pode estar na beira, a gente pode estar na beira, não sei o que. Já até sabe, já pede até pra sentar perto do meu cedo. É, o ano todo senta separado de mim. Na hora da prova, vem um monte. Oi, tudo bem, nossa. É. Ó, guardei um lugar aqui pra você na minha frente. Muito falsinha. Chega cedo. Chega cedo, porque eu gosto muito de você. E você vai sentar na minha frente. Muito, muito, muito bagunceiro, falsinha, Anika. O próximo é o esportista. Júlia vai falar melhor, porque eu não entendo muito esportista, sabe? O esportista é aquele que só vê a aula de educação física com a melhor aula. Com a melhor aula da semana. Então ele tá ali, já vai com aquele short, aquele melhão de jogador. De jogador de futebol, se achando neymar. É, com aquela tempera amarela, brilhante, nova. Muito. Que já vai pensando pra jogar. Já não quer saber. Já vai jogando bolinha na sala de aula. Já tá ali doido pra aula de recreio também, pra jogar futebol. E fica enchendo, sabe, professor? Professor, faltam tantos minutos. Você quer ir no recreio? Recreio, é. Recreio. É, né? O esporte se acha também, né? Ele quer o tempo ali do... Volta suado pra sala de aula, super na gelto. É. Só quer saber de esporte, só fala o tempo todo. Vai com shorts de educação física todos os dias. Todos os dias. Só pensa de chorar. Aquele melhão, é esse mesmo. É, bizarro. É, agora eu lembrei quem é o esportista. Esportista lá. Eu vou falar. É normalmente um dos que fazem mais sensações com as garotas. É? Eu não lembro. É, pois é. Isso que eu falo. Lá nos Estados Unidos, os esportistas são os preferidos das garotas. Aqui... Mas é assim. É, eu já namorei um esportista que jogava vôlei. Era tênis de vôlei, tiquei de vôlei. A mão, às vezes, eu ia até em fachada com um esparadrapo pra só sair da aula, já ia jogar e escrevia toda assim, com dificuldade, só porque queria jogar vôlei correndo e não podia perder os seus preciosos 15 minutos do recreio amarrando o negócio no dedo. E por último, nós vamos falar das patricinhas. Eu não sabia que tinha tanta patricinha assim, porque na minha época tinha, mas não era tão exagerado. Inclusive, eu era um pouco patricinha também. Mas a Júlia me contou um caso que eu vou deixar ela explicar melhor pra vocês. As patricinhas são aquelas que você já sabe que dentro dos tojos vai ter uma caneta, um lápis, uma borracha e uma lixa de unha, é claro. Surreal isso, gente. Quem levou a lixa de unha? Tem gente que até faz a unha na sala. Eu já vi mil pessoas fazendo a unha na sala. Jura? Gente, eu nunca vi gente fazendo unha na sala do seu colô, imagina. São aquelas que forfocam de tudo, assim. Se o professor virou pro lado, deu um peidinho, sei lá. Se for qualquer coisa, já vão escrever no papelzinho. Ai, amiga, só. Aí vai jogar pra amiga. Amiga, amiga, só louca. Não, e o melhor é que acha que uma pessoa não vê, né? Só acha. Mas manda bilhetinho ou WhatsApp? Porque eu não sei se sou a bilhete. Eu acho que eu também tô meio desatalizada, Carol. Não, mas... Ah, não. O celular é proibido. Eu acho que... É bilhetinho, por enquanto. Ou então passa caderno pra fingir que tá passando a matéria. Ah, não. Aí anota assim, aí passa caderno. Ah, eu era um pouco patricentão, porque eu passava caderno. Eu só não fazia unha. Isso aí já era demais levar as moldes pro seu unha. Não, Carol, você totalmente se encaixa nesse... É, eu me encaixei em vários perfis de estudante, né? Tudo bem. Mas assim, não, eu não fazia unha, mas eu fofocava bastante também e tal. E arrumadinha pra sala de aula. É, aquela que tá sempre cercada. É, cercada, maquiada, tem muita gente. É, um gózinho na bolsa. É, góis, lápis de olho. Vai maquiada, arrumada pra sala. Decente, né, gente? Nunca se sabe se você vai encontrar um boy na rua, um boy lá no corredor e tal. Vai esbarrar com alguém. Meu primeiro amor na escola, né? Outro vídeo aí. Tô surgindo vários vídeos. Então é isso, gente. Muito obrigada, Júlia, por participar do vídeo. Deixem aí nos comentários se vocês gostaram. Se vocês gostaram da Júlia. O que vocês acharam. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Dá beijo, Júlia. Tchau. Tchau.